O aumento das temperaturas durante o verão impulsiona a venda de produtos gelados, como sucos naturais, sorvetes e açaí. Nessa loja, no centro da cidade, o cliente mesmo se serve. Como opção, são dezenas de sabores de sorvete e açaí, que durante os dias mais quentes, fazem as vendas saltarem mais de 50%. No calor, o nosso aumento de venda é de 50% a 60% a mais do movimento, principalmente no final de semana e no meio de semana. No frio ou na época de chuva, a demanda cai bastante. Nessa padaria, que tem uma unidade na região central e outra na zona leste do município, o consumo de sucos naturais aumenta 100%. Já a venda de saladas de frutas cresce 80%. Na prática, a gente vê que os clientes, a gente tem um aumento do consumo de sucos naturais. Bebidas como água, que no inverno, são bem menores. O consumo, apesar de ser importante o ano inteiro, mais de saladas. A gente vê que o retorno das saladas nos pratos são bem menores. A gente aqui na padaria tem alguns bolos que entram no verão. A gente tem o suco verde, tem salada de fruta. Então, sempre tem alguma opção legal. O aumento do consumo de produtos frescos traz também um aleta. Manejo e armazenamento adequado são essenciais para não desencadear doenças típicas do verão. O verão é um período de virose. A gente tem cuidado com as mãos dos manipuladores e com a manutenção dos produtos, principalmente na cadeia fria. São produtos que ficam em refrigeração e que sofrem o processo de coloragem. A gente clora tanto verduras quanto frutas que são consumidas com cascas. A gente toma cuidado da manipulação de recheios, não deixar recheio muito tempo em temperatura ambiente. Então, são vários cuidados que a gente tem o ano inteiro, mas no verão a gente redobra esse cuidado. Falando em calor, a família da Silvia aproveitou o clima para passear e se refrescar com sorvetinho. Tem feito muito calor, então a gente vem te pôr um sorvetinho para dar uma refrescadinha. As meninas contam qual sabor preferido. É fluxo. Eu gosto de tomar mais sorvete no verão. Eu gosto de morango, de chocolate, creme. São os mais que eu gosto mesmo. Qualquer dia eu vou tomar sorvete. Para manter as portas abertas, muitos comerciantes têm seguido de forma rigorosa os protocolos sanitários para conter o avanço da pandemia e incentivado a vacinação. A gente está para lançar entre hoje e amanhã a promoção da vacina no braço. O cliente que tomou as duas vacinas do Covid ganha 10% de desconto na nossa pista. Para atrair os clientes e para fortalecer, vacina sim. Para aproveitar ainda melhor os dias quentes e ter uma alimentação equilibrada, a nutricionista nos dá algumas dicas. Em primeiro lugar, o consumo de água precisa aumentar. Os sucos, é bom aumentar também, mas o suco vem com a vitamina, mas com pouco menos fibra do que comer a fruta mesmo. Fruta é sempre uma ótima opção, porque tem a fibra, tem as vitaminas, tem minerais. São produtos bem naturais, tudo que você lê o rótulo, que tem uma lista que você não identifica o que está escrito ali, é bom que você não consuma com tanta regularidade.